Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus queridos, o game de metaverso Minds of Dalarna, que vem recebendo amplo apoio da Binance, anunciou que depois de executar uma versão alfa inicial no testnet Chromium por algum tempo, está pronto para dar o salto para a versão 2.0, aumentando as possibilidades dos jogadores ganharem criptomoedas por sua atuação no game. Segundo um comunicado oficial do Time de Desenvolvimento do game, uma das principais mudanças na versão 2.0 será a introdução da venda de terras em NFTs. Mas calma aí, somente 20% dos lotes disponíveis no game serão destinados ao público, e o restante será considerado como lote privado e não será comercializado aos entusiastas do game. Além disso, diferente do que ocorre em metaversos como The Central Land e The Sandbox, no caso de Minds of Dalarna, os lotes não serão abertos, ou seja, o comprador não poderá empreender no lote da maneira que quiser ou distribuir recompensas e itens se desejar. No entanto, cada lote terá certas restrições, mas vamos entender melhor. Embora cada lote seja aberto e atue como um ponto de partida no jogo para novos jogadores, esses lotes só vão abrigar recursos em NFTs comuns. Então, se um jogador deseja avançar muito no jogo, ele vai precisar de recursos raros que só são encontrados em terrenos de propriedade privada. Cada lote no Minds of Dalarna possui três profundidades que os jogadores precisam considerar antes de iniciar a mineração. Já que profundidades maiores significam maiores recompensas, mas também maior potencial para catástrofes. Dessa forma, os jogadores precisam de equipamentos de nível superior para se aventurarem nos lugares mais profundos dos terrenos que também têm seu próprio bioma e seleção de recursos. Aqueles que possuem lotes dentro do Minds of Dalarna recebem uma porcentagem dos itens extraídos em suas terras, porém, assim como ocorre no mundo físico, ao permitir a mineração em seu terreno, os detentores das terras também estão esgotando os recursos disponíveis no local. Portanto, segundo revelou a equipe do game, com o tempo, os recursos disponíveis em um lote diminuem à medida que mais mineiros usam o lote. Assim, os proprietários que não mantêm o seu terreno em dia vão perder locatários e recursos. E para reabastecer os recursos em um lote, o proprietário deve usar um consumível chamado Terraforming Capsule, que por sua vez são criadas somente por jogadores que têm uma certa combinação de recursos e também é necessário pagar uma taxa em tokens DAR. Depois de mintadas, essas cápsulas podem ser usadas pelo próprio jogador ou serem vendidas para outros jogadores e detentores de terras. O primeiro planeta disponível no jogo é a Terra Prime, que terá suas terras vendidas. Os interessados precisam depositar, pelo menos sem DAR, no site oficial. E a distribuição dos lotes começa em 10 de janeiro, terminando em 16 de janeiro. E no começo de novembro, pessoal, a Binance anunciou o lançamento de Minds of Dalarnia no Binance Launchpad, a plataforma de lançamento de tokens da Exchange, onde se você acompanhou o canal Dinheiro ou o canal do Marcos Eduardo, você ficou ligado que a Binance deu essa moeda de graça. Então comenta pra gente o que você espera desse game.